Ae, se o rap é o crime, então vou dizer qual é o meu arsenal Papel, caneta e microfone, Nicole Quase, dois mil e quase O rap é o crime, é cego, certo veneno é mil graus Papel, caneta e microfone é o meu arsenal Batida pesada, bancada, violenta pra completar Vem a rima periférica na sequência Através das palavras, revolução, sem bala no frente Que aterroriza a classe A, quem dói dá os PM A quadrilha tá formada à disposição, temos de monte Se o chico atistrala, a gente encara Me esconde nessa batalha, se for pra debater Tô disposto, não corro, não peço socorro É olho no olho, a caminhada é louca, sinistra, cabulosa Só trair, agir, maldade, falsidade até umas horas Se hoje você tá de boa, invejoso, cresce os olhos Esses aí pra mim, é sem chance, eu não apoio Cada palavra que escrevi, é o meu arsenal São minhas armas, o rap é o meu crime, é mil graus O rap é o crime, é 100% veneno, é mil graus Papel, caneta e microfone, é o meu arsenal Batida pesada, bancada, violenta pra completar Vem a rima periférica na sequência Dois mil graus, pode crer, vai vendo, é desse jeito O rap é o crime, é 100% veneno, é do gueto É da favela, é do curtido, é da viela, é do beco É a trilha sonora de maloqueiro branco preto Vamos seguir, insistir nessa caminhada Sem desistir e prosseguir nessa longa estrada Irmão, o barato tá embaçado Tem safados prontos pra atrasar de ambos os lados Tem que tá sempre ligeiro, tem que tá sempre alerta Essa é massagem pros inimigos nessa guerra É pau no tato e o papo é de lascar Tem que ficar atento com tudo e com todos frutas O bonde é tipo chinês, oi gorda aqui não entra Impoportulista, interesseiro, se quer rana, emenda Cada palavra que escrevi é o meu arsenal São minhas armas, o rap é o meu crime, é mil graus O rap é o crime, é 100% veneno, é mil graus Papel, caneta e microfone, é o meu arsenal Batida pesada, bancada, violenta pra completar Vem a rima periférica na sequência O rap é o crime, é 100% veneno, é mil graus Papel, caneta e microfone, é o meu arsenal Batida pesada, bancada, violenta pra completar Vem a rima periférica na sequência Batendo pesadão, medinguento, sente o peso O automotivo é desgovernada, não para, tá sem freio A ideia é chapa quente, tipo brasa ardente É só palavras revolucionárias na sua mente Literalmente, relato sem medo, eu narro Não fico medindo palavras se é pra falar Eu falo apetite, não falta gelar e cremer Não vamos, é tudo com nós, não vamos fracassar Mano, então vamos que vamos agora, sem demora Vamos viver que só Deus sabe a nossa hora Cada palavra que escrevi é o meu arsenal São minhas armas, o rap é o meu crime, é mil graus O rap é o crime, é 100% veneno, é mil graus Papel, caneta e microfone, é o meu arsenal Batida pesada, pancada, violenta pra completar Vem a rima periférica na sequência O rap é o crime, é 100% veneno, é mil graus Papel, caneta e microfone, é o meu arsenal Batida pesada, pancada, violenta pra completar Vem a rima periférica na sequência Batida pesada, pancada, violenta pra completar